Música Mas é meu sonho que hoje me vejo e te abraço Porque os sonhos de Deus ninguém pode me tirar Um melhor sonho é verdade que amada me tira Ainda ontem, chorei de saudade Entendo a casa, sentindo o meu escuro Mas que fazer com essa dor me envolve Mas com esse amor, oh, me mata o ciúme Música Música Música